Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram parte de mim Num terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão A minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Só dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, onde sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Amém.